Muito bem, Douglas CPJ aqui ao vivo pra vocês, para toda essa internet do meu Brasil e do mundo, vocês aí que tá no espaço aí, na central Galáxia. Boa noite, Douglas CPJ aqui. Se apresenta aí, Arthur, enquanto eu mando o link pra vocês. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, meu povo! A gente atrasou um pouquinho, que é pra ir tirando aquele clima. Eu já tava bem errada aqui já, velho. Bora, bora, bora. Não vai começar, não. Eu fiz o comentário aqui do Carlos Tutoriais. Vai começar, não? Cadê? Cadê? Se, Arthur, se apresenta aí pra galera, enquanto eu mando o link aqui pra eles, que eles estão agoniados esperando já. Eu tava escolhendo o boné, Carlos. Meu Deus! Pessoal, quem não conhece ainda, Arthur, do canal Fuga pelas Colinas, é um canal que ajuda muita gente aí a mudar pro campo, fugir da cidade, pra morar no campo. E um dos temas lá que o pessoal mais me pede, informação, que eu mais ajudo o povo, é com internet rural. E nesses caminhos da vida aí, conheci o Douglas. O Douglas... Eu cuido de uma parte, o Douglas cuida da outra. Eu cuido de pegar o sinal da operadora nos lugares mais difíceis e remotos possíveis. Aí depois que a gente pega, eu solto na mão do Douglas e aí ele joga esse sinal pra onde você quiser. Então a gente hoje tá fazendo um time. E nessa live aqui... Quer dizer, essa é a segunda live já, tá? A gente já fez uma. Na primeira live que o pessoal perguntou, interagiu muito. Então já chega, vai soltando aquele comentário aí embaixo. Vai mandando as suas dúvidas, interagindo com a gente. Que aí fica mais rico. E na primeira live que a gente fez, a gente falou como resolver a sua internet rural. E muita gente, a gente acabou descobrindo lá, errou muito em internet rural. Foi por equipamento errado. Quem não errou, né? Quem nunca errou nessa vida? Arthur, você já errou aí também um bocado? É, mais de mil reais em equipamento que eu queimei. Vem fora, não deu certo. Até entender o negócio de internet rural. Tem jeito. Hoje eu falo pro cliente, eu falo assim, cara, você tem que atirar o conhecimento, cara. Tem que fazer uns cursos e atualizar, porque não dá pra brincar com dinheiro, cara. É o prejuízo medonho. Você fala assim, ah, mas eu vou economizar, vou fazer sozinho, vou fazer sozinho aqui. E aí, meu amigo, dá um preju, porque você não tá pegando a consultoria, nem a mentoria, né? Você não tá pegando a mentoria com quem já fez, entendeu? Com quem tem o GPS, quem vai te guiar nessa parada. E aí, você tenta fazer sozinho, é só o prejuízo. Arthur, eu já te mandei aí, no seu privado, o link da live, pra galera que já tá chegando aí. Boa noite, ó. Diogão, boa noite, Diogo Alves aí. Boa noite, Diogo Alves aí. Eu já estava na espera, bom demais, velho. Eu tava escolhendo o meu boneco. Boa noite, André Luiz. Boa noite, Arthur. O André Luiz é o menino que montou o provedor. Já tá faturando alta aí. Você vê como é que é as coisas, né? O cara começou, tipo, faz pouco tempo, investiu aí na mentoria e já tá faturando alta aí com os provedores na cidade dele. Ó, nem precisou mandar o link, já tô aqui. Eita, aí sim. Pessoal, façam perguntas, sejam muito bem-vindos aí. O intuito dessa live, principalmente, deixa eu até aproximar da câmera. Sabe quando eu aproximo da câmera, pra vocês entenderem. Ah, agora eu vi pra sério. Preste atenção em tudo que o Arthur vai falar, em tudo que eu vou falar. Pra você não cometer esses erros, pra você não tomar prejuízo de comprar equipamento errado, configurar errado, atender o seu cliente de modo errado, ficar com a sua internet lenta, caindo, travando. Se você tá com esses problemas, presta atenção, ó. Internet lenta, caindo, travando, não funcionando. Equipamento que você comprou, deu pau e não serviu pra você. Fica até o final dessa live. Ah, como sempre, toda live tem que ter uma surpresa, né, Arthur? Mas eu vou deixar só pro final. Pra quem ficar até o final, prepare-se, tá? Isso. Ó. Bora lá, então. E pra quem assistiu a outra live, tá aqui de volta. Naquela outra live a gente tinha prometido um desconto de 10% no guiazinho de internet rural. Os 10% tava valendo só agora, tá, pessoal? Acabou a live, acabou o negócio. E daqui a pouco a gente fala da surpresa aí. Então segura. E vamos já direto pro que interessa. 5 erros mais comuns e caros pra você. Tem mais erro, tá? 5 foi só chamada. Vou mandar um bônus. A gente vai mandar mais. Mas os 5 principais. Já começando logo pelo primeiro. O primeiro é o pessoal que faz muita confusão com os diferentes tipos de internet. Pessoal, a internet é uma rede global. Mas tem diferentes formas de você se conectar nessa internet. E quando a gente tá na cidade... Arthur, só um segundo. Não sei se você tá falando alto, mas tá meio estourando o áudio. Até o Carlos falou aqui, ó. O Arthur tá com o áudio estourado. Eu não sei se você tá falando alto ou é o seu microfone tá bom demais. Na última live, eu falei do som. Reclamando o som. Reclamando o som baixo. Agora eu já cheguei, cara. Eu ensaiei a semana inteira, Carlos. Vem, Arthur. Você tá usando o microfone do seu fone de ouvido? Ou do... É daqui, ó. É, ele é muito bom. Não fala normal, suave. Mas aí, quando você tiver que voltar, você pode gritar mesmo pra acordar esse povo. Ô, Carlos. Vê se eu falar assim já fica bom. Aí, ficou bom. Pra mim tá bom. Tá bom? Então, beleza. Então, vamos seguir aqui esse ritmo. Eu tava gritando porque deu problema semana passada. Agora... Mas vamos lá. Então, o primeiro erro mais comum é confundir os diferentes tipos de conexão à internet. Isso aí é importante porque cada tipo de conexão vai ter um custo. Vai ter pacotes diferentes e vai trabalhar com equipamentos diferentes. O que o pessoal confunde muito é quando você tá na cidade, que normalmente você vai ter uma internet cabeada. Seja pelo cabo do telefone mais antigo, seja agora mais recente fibra ótica. Então, não é tão recente assim, mas é mais recente. É completamente diferente quando a gente vai pra uma solução sem fio. Que normalmente é via celular, via satélite ou via rádio. E eu vejo o pessoal confundindo muito. Então, por exemplo, você vai comprar uma internet de fibra. Aí, na cidade, o pessoal fala em 200 megas de velocidade. Aí, você chega na roça, você vai comprar um plano, o pessoal fala em 200 gigas de franquia. Aí, você confunde a velocidade com a franquia. Porque a internet, normalmente, sem fio, ela pode ser ilimitada ou não. Aí, o que é ilimitado? O que é velocidade? E por aí vai. Então, são coisas completamente diferentes. E o pessoal que se confunde acaba fazendo, por exemplo, isso aconteceu com um seguidor do canal. O cara comprou um plano na cidade lá da Vivo de 200 megas, porque era fibra ótica. Chegou na roça, ele fez o plano de 200 gigas de celular. Aí, ele chamou o amigo dele na casa dele. É verdade, pessoal. Ele chegou, chamou o amigo dele na casa dele. Falei, vem ver. Eu contratei 200 megas aqui na roça. Só que não era 200 megas. Era 200 gigas de franquia. Aí, o cara foi puxar o teste de velocidade lá, bateu uns 10 megas. Não estava ruim. Só que não era. Sim, 10 megas é muito bom. Ah, tá. Só lembrar um detalhe. O pessoal que está comentando aí, podem deixar suas perguntas aí, que já já eu vou exibir na tela de vocês. Porque eu não consigo exibir durante todo o tempo aqui, senão vai atrapalhar a linha de raciocínio do Arthur. Mas vocês podem deixar aqui, que eu estou vendo os comentários, beleza? Vai jogando aí. Segue o baile. Então, aí ele passou a vergonha, foi reclamar com o vendedor. E o vendedor falou, não, amigo, está tudo certo. É você que confundiu só a questão da tecnologia. Uma coisa é fibra, outra coisa é via celular, outra coisa é via rádio. Então, basicamente, os principais tipos que tem, a internet cadada, antigamente, tá? Antigamente. Porque hoje em dia, nem todos os planos são ilimitados, não. Se você comprar na cidade um plano hoje em dia da Vivo lá, se você ver lá o asterisco, vai ver que tem franquia também. Mas é porque na cidade o pessoal ainda não corta. Mas no teu contrato está falando que tem franquia. Então, quando a Vivo quiser, ela pode cortar, amigo. Você assinou. Entendeu? Então, a fibra normalmente vai te dar melhores velocidades. Por quê? Porque é um cabo, uma tecnologia nova, que está conectado diretamente no equipamento que está provendo lá o sinal Wi-Fi na sua casa. Quando a gente vai para uma outra solução não cabeada, porque fibra é muito complicada, é muito difícil achar em área rural, só em áreas muito próximas da cidade, aí a gente vai para uma solução sem fio. Aí as três principais são satélite, rádio e celular. O satélite tem uma boa cobertura, pega em lugares bem isolados. Porém, tem duas limitações atualmente. Primeiro, o custo é muito alto. É o mais alto de todos. A franquia é péssima. Então, às vezes, você vai... Tem 10 gigas de franquia, o pessoal reclama, fala, nossa, Arthur, eu assisto cinco vídeos, acaba. É, porque a franquia é muito pequena. É limitada. É uma internet... Ela é uma internet que foi feita para você ter um acesso ali no WhatsApp e mandar recados familiares. Não foi feito para você curtir, não. Entendeu? Então, tem essa limitação satélite. E o pessoal que quer fazer um uso do satélite, que o tipo de tecnologia não permite. Então, o satélite, a gente está falando de distâncias muito longas, daqui lá no espaço onde está o satélite. Então, o tempo de resposta dos pacotes, ele é muito maior. Se você precisa usar... Jogar online. Se você quer usar VPN para você se conectar remoto no seu trabalho. Se você quer fazer negociação de ações, não vai aguentar. O satélite não vai dar para você. A tecnologia é dessa forma. Não tem jeito. Aí vem as outras duas. A rádio. E aí, normalmente, o que acontece na rádio? São operadoras locais. Então, tem regiões que têm operadoras ótimas, tem regiões que não têm. E aí, não tem o que fazer. Não tem como você ir atrás. E aí, depende muito também do que a operadora local oferece. Se ela tem um bom plano ilimitado, com uma boa velocidade, está ótimo. Mas, tem regiões que as operadoras, as empresas pisam na bola. E aí, o cliente fica limitado. Então, tem muito cliente que fala, pô, eu compro 5 megas de velocidade, só recebo 1. Ou então, o pessoal fala muito, fala assim, poxa, aqui onde eu estou, o pessoal falou que tinha que instalar aqui uma torre, eu ia ter que gastar 4 mil reais e tudo mais. Então, tem essa outra questão da tecnologia via rádio, de você saber na sua área. Se tem uma empresa boa, igual a do... Como é o rapaz, né, Diego? Como é o nome dele? É o André Luiz. O André. Igual o do André Luiz, que a gente já recomenda, aí se você está na região do André Luiz, já contrate o Almi, filho. Não passe raiva. Tá certo? Mas, me sei que... Fala aí, André, qual região que você está aí. Eu acho que é do Dalina, alguma coisa assim, ó. É algum... É algum... Eu achei que é do Dalina. É em Minas, eu acho, a cidade dele. Depois eu pedi para ele escrever na minha cidade aqui. Teria de Minas, contrate o André, aí que vocês vão ficar felizes. Mas nem sempre a gente tem. Por exemplo, aqui na minha cidade não tem operadora de rádio, então não tem o que fazer. Aí sobra a alternativa do via celular. E aí o que é o via celular? Explicar para o pessoal também, porque o pessoal faz muita confusão. Celular que está na tua mão, é uma coisa. Isso aqui é um aparelho celular. Só que a tecnologia celular não é isso aqui. A tecnologia celular é você ter um monte de torres espalhadas que trabalham por células. Por isso que você está na cidade, você está mudando de local, o teu celular está sempre conectado, só que você não fica escolhendo a torre que você vai conectar. A tecnologia celular permite fazer isso de uma maneira automática. É a principal vantagem do celular. Se você tiver uma boa cobertura, você vai viajando, 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 ele vai sozinho resolvendo a conexão para você e você só precisa usar. Então é isso que permite. Diferentemente do Wi-Fi, porque cada lugar vai se conectar na rede Wi-Fi. Totalmente diferente do celular. Aí o celular, a gente depende das operadoras que tem no país, que são basicamente umas seis operadoras. As principais, a Vivo, Claro, depois tem a Tim, a Oi, a Nextel, que a Claro comprou, a Oi, talvez seja vendida para as outras também. E aí tem alguns lugares que tem a CTBC, que é a Dalgar, na Minas, e tem a Sercontel, que é mais comum aí no Sul. Não sei se em Balneário tem, se é Pontel. Mas para lá... Tem, tem bastante. O que mais tem aqui é a operadora. Ah, que ele respondeu. Pontalina, Goiânia. Pontalina, Goiânia. Goiás. Goiás ou Goiânia? Goiás. Deve ser Goiás. Goiás, né? É Goiás. Pontalina e Goiás. André, se eu souber de alguém em Pontalina aí, eu vou passar a frente para você. Como é da coisa que você... Aí, a via celular, você depende do sinal dessas operadoras. E a tecnologia de celular trabalha numa torre que está instalada aqui, na superfície da Terra. Então, você depende de ter um acesso a essa torre. Então, em áreas rurais, esse acesso nem sempre é fácil. Seja pela distância, muito longa, seja... Porque você tem muito morro na frente, né? Às vezes a pessoa está em uma baixada, está muito bloqueado o sinal. Esse sinal tem que ter quase que uma conexão direta. E isso é a tecnologia via celular. Cada uma... Por exemplo, a via rádio trabalha numa frequência e tem alguns tipos de equipamento. A via celular trabalha em outras frequências e em outros tipos de equipamento. A via satélite, outras frequências, totalmente diferentes, com outros tipos de equipamento. Eles não são compatíveis. Às vezes o pessoal fala, Arthur, mas eu tenho um roteador aqui de satélite, eu posso usar para fazer a sua antena de lata? Não. Não adianta. Não vai resolver. Você precisa ter um roteadorzinho com chip nas frequências que estão chegando para você. Então, é um erro muito comum você confundir os tipos de tecnologia, principalmente os pacotes e os equipamentos, cada tipo de tecnologia. E aí depois você vai contratar e não fica feliz. Já a finira for. Então, esse é o primeiro erro mais comum, acontece muito. Sempre que chega alguém novo no YouTube lá para conversar com o Nusab, eu tenho que explicar tudo. Tem. Tem que fazer um vídeo, tem que fazer ele assistir a live aí para ele poder entender isso aí. porque o bom, isso aí não serve só para quem, ah, eu não tenho, não quero, não pretendo trabalhar com isso, mas, cara, todo mundo que está nessa live, usa a internet. Todo mundo que vai assistir essa live depois, usa a internet. Então, você tem que saber isso, o que é o plano e o que é a velocidade de conexão que você tem. Entendeu? Porque às vezes você vai comprar um negócio, vai acabar sendo mais caro. E hoje, uma dica de negócio, eu estava conversando com um cara, o Arthur, ele abriu uma empresa de renegociação de planos. Tem as operadoras que cobram um valor muito abusivo, né? Aí tem muita gente que, tipo, não tem paciência de ligar e renegociar o plano, né? Então, fica uma dica de negócio para você aí, eu falei para a galera que ia dar uma dica de negócio aí, tipo, você pode abrir sua empresa de consultoria e seu negociador de plano. Por exemplo, o Arthur está pagando 150 reais na telefonia móvel dele, ou a internet, a DSL, o que seja, ou fibra, o que seja. Aí ele fala assim, olha, eu vou contratar o seu serviço, você vai ligar na operadora para mim e vai resolver isso aí. Então, tem casos aqui, que o cara estava falando que já reduziu, por exemplo, para 40 reais, 50 reais por mês. Uma internet que era praticamente 150, ele está pagando 50 por mês. Então, 100 reais por mês, você tem de economia. Isso vezes 12, dá 1.200 reais de economia por ano. Antes de vir embora para a Balneário, eu fiz isso para uma cliente, ela pagava 157, está lá nos meus stories do Instagram, eu acho que é 157, 158 ela pagava. Ela está pagando agora, acho que 53, 54 reais por mês, alguma coisa assim. Eu não cobrei esse tipo de serviço para ela, eu já era uma cliente muito antiga, eu fiz de graça para ela, mas é um saco, você tem que ligar na operadora, aí vai pedir o CPF, aí aperta 1, você fala com o robô, até chegar para conversar com o ser humano e renegociar o plano, e muitas vezes você tem que ameaçar o operador, falar assim, se você não resolver a questão do meu plano, eu vou ter que mudar de operadora, infelizmente. Aí eles levam a sério e te dão um descontão. E aí às vezes você fala assim, vou ligar lá, vou me estressar por causa de 50 reais, por causa de 30 reais, mas aí você tem que pensar que é, novamente, chegar perto da câmera aqui. Cálculo de operadora, estou falando bem perto da câmera, para você enfatizar aqui, cálculo de operadora você faz por ano, não por mês. Você vai usar a internet só por um mês ou vai usar por um ano? Então, faça esse cálculo, toda vez que você for querer conseguir um desconto, de uma coisa que você tem recorrência, por ano, não por mês. Entendeu? E eu tenho um exemplo real meu, eu tenho um exemplo real meu, de, deixa eu ver, acho que uns oito anos atrás, eu mudei de casa, eu morava na cidade ainda. E quando eu cheguei na Casa Nova, tinha já um contrato de internet lá da Vivo. E aí eu assumi o contrato. Ele falou, é Goiás mesmo, Goiás. Contrato da Vivo. Eu assumi esse contrato da Vivo, e na época era um contrato, eu não lembro o valor mais, sei lá, vai, 50 reais e me dava direito a 2 megas de velocidade, na época. Pouquinho. Sim. Mas naquela época não era tão baixo assim. Aí eu liguei na Vivo, porque eu queria contratar um plano maior. Quando eu liguei na Vivo, a moça falou assim, olha, o plano mínimo hoje em dia é 10 megas de velocidade. Eu falei, tá aí, quanto que eu pago? Ela falou, não, é o mesmo preço que você paga. Falei, tá aí, aí como é que eu faço? Ela falou assim, não, já aumentei, já está valendo 10 megas. Só que olha a sacanagem, em vez deles atualizarem sozinho, eles esperarem eu ligar. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu fiz isso aqui, eu fiz uma ligação, em 5 minutos, eu quintupliquei a velocidade da minha internet, sem gastar nada mais, simplesmente porque eu fui atrás. Então, esse negócio de contrato é muito interessante. Mas é isso que tartou, às vezes a pessoa não sabe da parada, entendeu? Tem tanta sacada que eu aprendi na internet. Outra coisa, por exemplo, tarifa de aplicativo de banco, de cartão de crédito, essas coisas, cara, tu sabia que tu pode ter, por exemplo, eu tenho o Banco do Brasil, eles cobravam uma taxa de mim, que sempre subia. Às vezes por mês, eu pagava 10, 15, então, às vezes que eu paguei 50 reais de taxa, sem usar a conta, eu fiquei puto demais, eu fui pesquisar na internet, e aí eu falei assim, como que eu resolvo isso? Olha pra você ver, eu precisei da internet, para poder fazer esse recurso. Por isso que eu falo, quem está aqui, está pegando informação de qualidade, coisas que a gente já viveu. Aí eu pesquisei na internet, tem uma opção lá que chama, serviço de contas essenciais, o aplicativo do banco funciona, não te cobra taxa, não te cobra nada, e você usa o aplicativo do banco, ó, maravilha, mas eu só consegui acessar essa informação, através da internet, porque tinha uma boa conexão. Então, quando eu falo para vocês, que eu, o Arthur, tenho uma missão, muito grande, que é de levar a internet, por esses cantos mais remotos do mundo, ou às vezes, você já tem essa internet, você quer jogar lá para outro canto, é uma parada muito séria, porque você vai estar, adquirindo informação, a internet hoje em dia, é muita informação, é comunicação, você pode conversar com um parente seu, com uma mãe, reservar um negócio do banco, você pode fazer tudo pela internet, tudo, uma reunião, se imagine hoje, sem internet. Ganhar dinheiro. E vou pedir também, é, ganhar dinheiro com a internet, então, já vou até pedir aqui, para o pessoal compartilhar essa live, para quem não compartilhar essa live, eu espero que a internet de vocês caiam, então, manda essa live, pelo menos para duas pessoas aí, mandem perguntas, e vamos continuar aqui, qual que é o tópico 2 aí, Arthur, agora? O tópico 2, é nessa linha aí, de contrato, principalmente, já a gente está falando, já de tipos de planos, principalmente celular, mas também se aplica, para outros tipos, de tecnologias de internet, que é, confundir franquia, e velocidade, que foi algo, que a gente já comentou anteriormente, mas agora, eu vou deixar bem claro para vocês, você imagina, que você tem um carro, seu carro, ele anda com gasolina, se você, para pegar uma estrada, por exemplo, você enche o tanque, digamos, você põe lá, 20 litros de gasolina, e você enche o tanque, se você está andando, a 100 km por hora, aquilo ali, é a sua velocidade, a franquia, é o quanto, que você tem de gasolina, no tanque, para rodar, então, às vezes, o pessoal confunde, a velocidade, que é de 100 km, com aqueles 20 litros, que estão no tanque, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, a franquia, te permite, andar na estrada, então, digamos, ah, eu vou andar aqui, eu preciso andar 200 km, com 20 litros, eu faço, beleza, aí a velocidade, ao longo do caminho, pode variar, você pode ir a 10 km, 30 km, 80 km, 100 km, depende do que é, se você pegar uma ladeira, você vai estar mais devagar, se você pegar uma descida, você vai estar mais rápido, quando você passar no radar, você vai desacelerar, mas a franquia, que está no teu tanque, é o que te permite andar, uma hora que acabou a gasolina, amigo, teu carro para, então, é a mesma coisa, aí tem vários tipos de plano, o plano que ele é ilimitado, ele te permite usar à vontade, você não precisa se preocupar com a gasolina, é como se o teu carro não tivesse energia solar, quando tem sol, está andando, então, você não precisa se preocupar, mas não é o caso, normalmente, para planos de celular, ou planos de satélite, aí, nesse caso, você contrata a franquia, no caso de celular, tem um outro detalhe, que é o seguinte, no satélite, você contrata a velocidade e a franquia, os dois, então, eu vou ter 10 megas e 10 gigas, então, são 10 megas de velocidade máxima, que você pode baixar arquivos, e 10 gigas de franquia, que é o que você pode consumir, de vídeos, de imagens, de rede social, e por aí vai, no caso do celular, normalmente, você não contrata a velocidade, a velocidade é aquela, que a operadora te dá na sua região, então, essa é uma vantagem do celular, frente ao rádio, por exemplo, ou frente ao satélite, no rádio, normalmente, o pessoal vai te dar 10 megas de velocidade, 5 megas de velocidade, dependendo da região, se você pega uma frequência, de celular 4G, 2600 megahertz, por exemplo, tem seguidor do meu canal, que bate 50 megas na roça, de velocidade, 30 megas na roça de velocidade, 25 megas na roça de velocidade, e não tem limite, o plano te permite usar, o que está rolando, então, você acaba ficando com a internet de alta qualidade, aí você só precisa correr atrás da franquia, aí vai depender muito da operadora, o plano da Claro, hoje maior, tem 120 gigas, 120 gigas, dá para o mês, se você não abusar, o plano que eu tenho da Vivo, por exemplo, é 200 gigas, aí eu uso à vontade, praticamente, e esse plano da Vivo, que você está pagando, quanto por mês aí, Arthur? Esse plano, ele tem 200 gigas, mais ligações ilimitadas, para o Brasil todo, por 149,90, é um chip normal, 159, 149, ou 159? 149, 149, ah, massa, é um chip comum, mas é um plano corporativo, por isso que ele tem essas condições especiais, você compra, ele vai pelos correios, e aí é um dos planos, é o plano melhor que eu já achei, esse aí, e essa empresa, eles têm ainda, tem uma empresa que faz a gestão desse plano da Vivo, eles têm ainda os planos de 406 gigas, são os maiores do país, não vai ter maior do que esse aí, mas 600 gigas, dá para você baixar no e-mail, em Full HD, em 4K o mês inteiro, não vai gastar, bom demais, dá para aproveitar, vai? Então, isso é a diferença entre velocidade e franquia, show de bola, vamos para o próximo tópico, então? Qual que era o próximo? A listinha aí? Devo ter que pegar minha lista aqui no WhatsApp, você quer pegar aí? Ah, na verdade eu confundi o 2 com o 3, mas ficou até melhor Douglas, porque o 3 era a franquia, e o 2 era um outro tempo, mas ficou melhor, porque juntou no contrato, então agora vamos para o 2, que era o 3, que agora é o 3, seguinte, quando a gente fala de celular, tem dois tipos básicos, para você, de equipamentos, para você captar os sinais, e aí já começa a entrar no tópico do Douglas aí, de ponto a ponto, uma coisa, pessoal, é repetidor de sinal, outra coisa, é roteador de sinal, o pessoal faz uma confusão, e é uma confusão absurda, e cada um desses aí é diferente, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, e as suas limitações, e os seus preços, então eu vou explicar bem explicadinho para vocês, o repetidor de sinal, ele é nada mais do que uma mini antena da operadora, é como se você instalasse uma torrezinha da operadora, no seu quintal, ele vai captar o sinal lá de fora, da operadora, com uma antena de alto dano, deixa eu exibir aqui na tela, para o povo acompanhando aqui, é um repetidor de sinal, esse aí é o Wi-Fi, põe repetidor aquário, aqui, esse cara aqui, qualquer um desses aí, dá uma olhadinha já nos valores, tá, Olha aí, para você não errar, 2.400, tá vendo? Meu Deus, o que tem de seguidor do canal, me manda mensagem, dizendo que comprou esse aí, de 2.400, dá a frequência de 2.600 MHz, e não dá para salvar, pessoal, não dá para salvar, se não tiver a frequência de 2.600, na operadora, na sua cidade, amigo, você pode pegar esse equipamento, aí pode vender, tentar pegar o melhor preço, você conseguir, porque não dá para salvar, não funciona, vai funcionando, não tem jeito, não tem jeito, então o que acontece é, o repetidor, o pessoal acredita que faz milagre, mas amigo, toda a tecnologia, tem as suas limitações, e os repetidores no Brasil, até por um limite de lei, não podem ser muito fortes, por conta de interferência, então tem toda uma legislação aí, que você não pode ficar usando, ah, eu vou botar o repetidor aqui, vou jogar sinal aqui em todo lugar, você pode atrapalhar, o sinal da polícia, de avião, e por aí vai, você não pode ficar fazendo isso, então tem um limite, e aí, esse limite de potência, atrapalha muito, o uso desses repetidores, então o repetidor, eu gosto de indicar, como um complemento ao roteador, então por exemplo, tem muitas fazendas, que me procuram lá, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, e por aí vai, que o pessoal, segue os dois caminhos, você instala o roteador do Wi-Fi, para você ter a melhor internet possível, e aí depois, você põe também o repetidor, para você ficar com o sinal do seu celular, então são tecnologias que caminham juntas, não é que uma substitui a outra, e aí agora eu vou explicar o repetidor, para depois vocês entenderem o roteador, o repetidor, é um equipamento, que ele não trabalha com chip, você não paga nem caridade. Estou montando aqui, Arthur, uma tabelinha aqui, para a pessoa entender, tem muito cara leigo aí, que está no canal, por exemplo, aqui é a torre, dá para você ver aí? Boa, torre, estou vendo. Aqui é a torre, aquelas torres de internet, que você vê, ou de telefonia, eu vou colocar aqui, com imagem, porque o pessoal pede muito, por favor, o que acontece? Na nossa cabeça, Arthur, como a gente já mexe com isso, é muito claro. É muito claro, exatamente. de torre de telefonia. Na nossa cabeça, é muito claro, o que a gente tem que fazer? O download disso, para explicar para o cliente final, como que é, o que ele está fazendo. Por exemplo, na cidade, e algumas partes do campo, tem muitas dessas torres aqui, que são torres de telefonia, de internet, que passam dados, e voz, está vendo? E aí, o que acontece? O repetidor, deixa eu abrir o pain de novo aqui, aqui seria a torre, e aqui seria o repetidor. o que que acontece aqui? Ele repete, esse repetidor aqui, ele vai repetir o sinal. O mesmo sinal que ele está pegando da torre, ele vai repetir aqui dentro da sua fazenda, sítio, o que seja, entendeu? Sim. Lembrando que sempre tem um pouquinho de perca, tudo mais, dependendo do jeito que você vai fazer, hoje mesmo, hoje mesmo, Arthur, apareceu um cliente, ele falou assim, ah, eu quero montar um ponto a ponto aqui de 50 metros, aí eu falei para ele, cara, às vezes você não precisa de um ponto a ponto, coloca aí, coloca um cabo de rede, 50 metros, sai muito mais barato, a não ser que, por exemplo, ligar de uma ponta na outra, deixa eu colocar aqui, 50 metros, aqui é o ponto 1 e o ponto 2 que ele quer mandar, então, a não ser que às vezes tenha, que ele atravesse uma rua, por exemplo, o cara tem a empresa dele aqui, a empresa, ou pode ser o sítio dele, aqui é o curral, tanto faz, e aqui, sei lá, aqui é a casa dele, se aqui é uma rua e passa carro, é outra coisa que ele não vai poder fazer, é um rio, pode ser também, e isso, não vai dar para passar, o que acontece? Ele vai ter que usar o padrão de energia dele, ele não pode usar o pós de energia, entendeu? Não pode usar o pós de energia, porque o pós de energia, geralmente, não sei, qual que é a operadora de energia da sua cidade aí, Arthur? Aqui é a Electro. Não, você não pode usar, mas você pode usar o seu padrão para passar da sua empresa para a sua casa, ou da sua empresa para atravessar o rio, para ir para um sítio, não sei, depende muito do, do uso que você vai fazer, mas se não é, por exemplo, o cara tem a casa dele aqui, que é mandar para a idícula, 50 metros, puxa no cabo, e aqui nessa outra ponta aqui, ele coloca um roteador aqui, por que que ele coloca um roteador aqui? Para não perder sinal, roteador. Aqui, ele vai ter zero de perca. Se ele coloca um repetidor, e ele está chegando um sinal fraco aqui, suponhamos que o sinal está chegando aqui com 50%. Ele vai estar pegando um sinal, que está pegando no repetidor, de 50% e repetindo 50%. Exatamente. Se ele pega direto no cabo, ele repete um sinal fraco. A mesma coisa pode acontecer aqui também, na rede de telefonia. Às vezes o cara fala assim, eu comprei o repetidor, e a internet continua lenta, continua ruim, porque o que acontece? Às vezes ele está repetindo um sinal de 40%. Então o repetidor não faz milagre, igual o que você está falando, entendeu? Eu preferi desenhar assim, ficou mais claro, Arthur? Deu para entender assim? Ficou ótimo. Eu sempre testo, porque às vezes tem que dar clareza para o cliente, do que ele está fazendo, porque senão eu não quero que ele cometa o mesmo erro que eu cometi, entendeu? Para você ter uma ideia, o repetidor, por exemplo, para ele trabalhar com a qualidade, no manual está escrito, você precisa ter uma entrada de menos 90 dBm. Menos 90 dBm é um sinal bom. Então se você está na região que o sinal é fraquinho, amigo, esqueça, não vai repetir, ele não faz milagre, ele repete um sinal ruim. O roteador Wi-Fi, para o outro lado, com menos 115 dBm, esses 15 aí, deve dar umas 5 vezes a quantidade de sinal, ele faz milagre. Então o roteador, ele trabalha com sinais muito mais fracos do que o repetidor. O repetidor, normalmente, uma outra limitação, as operadoras ainda não ativaram em todo o território nacional ligações via 4G. Aqui na minha cidade começou recente. Porque as ligações, normalmente, são feitas pelo sinal 2G e pelo sinal 3G. O 4G, até agora há pouco, era só dados. Agora habilitaram aqui o sinal 4G para ligações. Tanto que no meu celular apareceu 4G no telefone. Então mudou recentemente. Se na tua região, o teu sinal 4G não faz ligações, você vai comprar o repetidor, achando que você vai ter ligações e dados, e você só vai ter dados. E se o sinal for ruim, você não vai ter nada. Aí você gastou 2G e 400 reais e vai passar a raiva danada. Então o pessoal confunde muito o repetidor. Confunde muito. Outra questão, o repetidor, ele trabalha com uma e tem alguns modelos mais caros que tem duas frequências. Se você comprar a frequência errada, não adianta, não tem nada que você possa fazer. Não tem. A tecnologia não é compatível com a frequência. Não tem o que fazer. O roteador, por outro lado, trabalha com mais frequências. Então é mais tranquilo de você comprar. Então o repetidor é chato de comprar. Tem que entender bem o que está fazendo. E quando o pessoal me pede indicação, eu sempre falo, amigo, só consigo te indicar fazendo um estudo da tua região, vendo quais são as operadoras, as frequências, porque eu não vou arriscar te indicar um equipamento de 1.200, 1.500, 1.800, 2.000 reais depois que você comprar. Não dá certo, você vai ficar chateado comigo. Então, repetidor é um negócio sério. Toma cuidado, pessoal, porque queima dinheiro, com o repetidor. Sim, faz total sentido. Total. E aí, vamos para o próximo tópico. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão comentando. Já, já, a gente vai exibir o comentário de vocês. Deixa só a gente finalizar a linha de raciocínio aqui e preparando para um bônus especial aí no final da live. Bora lá. Qual que é o próximo tópico? O 4, o 4, esse é o último meu, depois vem os seus. o 4 é abusar das gambiarras. Pessoal, você já percebeu pelo meu canal que eu gosto, eu gosto de fazer a gambiarras. É gambiarras, não, aqui, não, mas eu pintei até de branco. Pintei de branco a anteninha, porque eu falei para o pessoal, eu falei, pessoal, eu nunca vi antena da NASA cinza, então eu vou pintar a minha de branco igual a NASA faz. Se a NASA pintou de branco, ele sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Então, pintei de branco. Eu adoro a gambiarras, mas tem gente que quer fazer mil live, o cara quer fazer gambiarras de todo lado, o cara pegou o cabo ruim, ressecado, velho, não tem conector, ele quer prender de qualquer jeito, aí ele usa a lata do tamanho errado, aí depois ele pega um roteadorzinho, o Wi-Fi, tem uns que eu nem conheço, de tão velho, que o pessoal quer fazer. Pessoal, não existe mil live, tem que ter o mínimo para funcionar. Cada gambiarras que você faz, cada adaptação que você coloca no seu sistema, você perde um pouquinho de sinal. Então, se o seu sinal já foi fraco, seja de rádio, seja de satélite, seja de qualquer sinal possível, se o seu sinal já foi fraco, você ainda vai exagerar na gambiarras porque você quer economizar demais, amigo, você não vai ter uma boa conexão, você não vai ter uma boa internet, não dá para fazer milagre. Então, a gente, eu, Douglas, a gente trabalha para pensar na melhor alternativa, para te dar o melhor custo-benefício. Gambiarras é bom, a gente manja de gambiarras, a gente sabe passar para vocês, mas tem limite, Cuidado, tem gente que, às vezes, o pessoal me manda foto, o cara estava com a minha, o cara me mandou uma foto, estava assim, estava no chão, do lado de uma árvore, apontada para cima, eu falei, meu amigo, se você não subir essa antena, pelo menos uns dois metros, não vai pegar nada, filho, você estava vendo que essa antena é no chão, cara, é para formiga, bem na internet, sobe essa antena, não dá para fazer nada, cara. Aí não dá não, lembrando que em cada conexão que você faz, igual o Arthur está falando, cada conexão que você faz essa aqui, você tem perca, entendeu? Ah, eu coloquei mais uma emenda, dá outra emenda, dá outra emenda, evite emenda, tanto no RJ45, como no cabo com axial também, entendeu? Evite o máximo de emenda que você puser, cada emenda que você coloca, cada adaptação que você coloca, você perde qualidade do sinal, entendeu? Porque às vezes o cara tem um cabo desse aqui, de RJ45, Arthur, cadê? Deixa eu ver aqui, cabinho de RJ45, aí o cara bota uma emenda, coloca um T, mano, vai ficar horrível, e aí às vezes o negócio fica exposto no sol, na chuva. Onde mais dá problema quando a gente vai fazer a instalação de internet rural com o RJ45, é no cabo RJ45, que o pessoal também vai comprar o cabo mais vagabundo do mundo, e manda qualquer um fazer as conexões, o que dá de problema, porque o cara fez a conexão errada, ou porque o cabo é muito sem vergonha, entendeu? Então, assim, tem coisa que não dá para economizar, você vai comprar o cabo uma única vez, compra um melhorzinho, aí você não esquece da cabeça. Isso, e lembrando também que eles têm sequência, inclusive, está dentro do nosso treinamento lá, teve um dos nossos clientes que fez a consultoria, e por bobagem ele ficou sofrendo, entendeu? Está vendo que tem uma cor, branco, verde, verde, branco, laranja, azul, isso aqui ele segue uma sequência, então se você fizer nessa sequência, vai funcionar. Lá na faculdade foi motivo de briga, isso aqui uma vez, porque eu falei, cara, não funciona, se for um cabinho curto, de um metro, um metro e meio, você pode limpar o que vem na sua cabeça que vai funcionar, vou colocar qualquer cor lá, se for um cabo mais comprido, não funciona, por que que não funciona? Dentro do cabo, ele é enrolado assim, você pode ver que tem uns cabos que são mais enrolados que o outro, então um cabo vai chegar primeiro que o outro lá, então o branco do verde, verde ele é o TX, o RX é o laranja aqui no caso, e branco, aí esse aqui ele já não serve, ele mostra a sequência tudinho, então você tem que seguir a sequência no cabo, esse aqui ele tem um monte de conexão branca, está vendo? Mas aqui é só para você poder entender como é que os fios são casados, porque geralmente aqui, verde, aí ele seria branco do verde, aqui laranja, branco laranja, azul, branco azul, marrom, branco marrom, entendeu? Se você clipar na sequência errada, não vai funcionar, na dúvida, coloque aqui, como clipar cabo de rede, tem dentro da nossa mentoria, tem aqui no YouTube de graça, tem no meu canal, não sei se tem, você já fez um vídeo de clipagem de cabo, Arthur? Esse aí eu não tenho vídeo, mas pode ver do Douglas que é bom. Isso, vê aí para você não cometer esse erro aqui, porque eu quero ver gente, às vezes a internet funciona, Arthur, e fica caindo, funciona, dois minutinhos e cai, aí o cara troca a moda e não funciona, troca tudo menos o conector. No caso tem alguns equipamentos, dá o B-Kit, ou... Ô, o Arthur caiu, meu Deus. Tá, enquanto o Arthur não volta, deixa eu exibir o comentário de vocês aqui na tela. Cadê, cadê? Aí, o Arthur voltou. Caiu, mas levantou batendo já. Eu não sei porque o Strayard, ele trava para mim aqui a Douglas, às vezes. Mas vamos que bom. Tem muita conexão, é uma conexão pesada. Eu acho que é. Mas enfim, aí, perdi a linha. Ah, o que acontece? Tem muitos equipamentos que a gente chama de POE, que é o POE, que eles trabalham com o cabo de rede, mandando dados e mandando eletricidade. Câmera sem fio, roteador, equipamento do B-Kit. Pessoal, eu já cansei de ver equipamento que cai muito. Por quê? Porque o cabo é vagabundo, ou o cabo não foi feito direito, e dá queda de tensão. Então, o equipamento que foi feito para trabalhar em 12 volts, não chega 12 volts para ele. Chega 10. Exatamente. Entendeu? E aí, o cara fica quebrando a cabeça, acha que é o final, fica bravo, fica bravo com o plano, e no final foi só o cabo. Normalmente, o cabo dá muito problema também. Porque o cara exagera, mas é ambiado. Exatamente. Inclusive, acho que eu tenho um vídeo aqui no meu canal, Arthur, sobre isso, sobre cabo. Deixa eu achar aqui na playlist aqui, que eu já passei por essa situação aí, já resolvi para um cliente. Ele liga, às vezes, direto no roteador. Deixa eu ver aqui se eu acho na playlist aqui. Inclusive, ele é uma dúvida recorrente. Deixa eu ver aqui. Maratona de obras, resultado de clientes, serviço recorrente, serviço recorrente, que é esse vídeo aqui, para vocês assistirem depois. Está vendo aqui, Arthur? Como ligar o roteador, do jeito certo. O cara, às vezes, ele inverte esse cabo, só de inverter esse cabo, porque aqui tem uma entrada PoE, que aí leva alimentação para a antena, e aqui é o LAN. O cara inverteu esse cabo, aqui já não funciona. Deixa eu exibir aqui na tela, está vendo? Está escrito LAN e PoE. Outro dia, um cara errou também, que nunca tinha acontecido, e a gente quebrou a cabeça, para descobrir, o cara tem a fonte do roteador Wi-Fi, e a fonte do roteador com chip. O cara inverteu a fonte sem querer, e aí dava queda de tensão, e para descobrir que ele tinha invertido as fontes? Era pouquinha coisa, uma era 12 volts, a outra era 10, 9, eu não lembro agora, acho que era 9 e 12. aí não chegou a queimar, só que não funcionava de jeito nenhum, o sinal caiu, o cara não é possível, trocou o cabo, não ia, eu falava, meu, mas o sinal está aí, aí ele descobriu, eu falei, putz, eu inventei as fontes, e aí só trocou a fonte de lugar, funcionou 100%. Exatamente, e checar também a voltagem, tem as vezes o cara quer colocar uma fonte lá, porque, por exemplo, essa fonte aqui não é a original da Ubiquiti, mas ela serve, está vendo, 48 volts, a fonte original da Ubiquiti, por exemplo, é essa aqui, 135, vou comprar essa aqui, que é de 29, checa se as duas são 48 volts, porque tem umas dessa aqui, que é de 12 volts, então checa a voltagem, e checa a amperagem também. A amperagem também, porque essa amperagem é muito baixinha aí. Isso. Douglas, o que é a amperagem? É a força dos 48 volts. Eu tenho 48 volts, mas eu tenho a força dos 48 volts. Por exemplo, uma analogia para isso, por exemplo, eu peso, para a galera que faz academia, eu peso 90 quilos, eu peso 90 quilos, e consigo levantar 80 quilos num supino, por exemplo. Então é isso que eu aguento, então seria a amperagem. Entendeu? A mesma coisa é o torque de um carro, para quem manja de carro aí, porque tem várias coisas que funcionam em 48 volts, mas a amperagem é diferente. Inclusive, vamos ver a amperagem aqui, dessa fonte original aqui, quanto que é? Ó, 0,5. Essa é a mesma também. 0,5. É a mesma. Show de bola. É a mesma. Então, é porque tem uma fonte dessa aqui, que trabalha com amperagem maior. Por exemplo, se fosse um painel, com vários POE, aí teria que ser uma amperagem maior, entendeu? Isso conta muito. Arthur, vamos para o próximo tópico aí. A galera está agoniada aqui já no começo. Calma, gente. Calma. Agora é tudo. Calma. Todo mundo, vou responder todo mundo. Calma, aguarda até o final. Só os bons vão ficar até o final. Vocês já deram curtir aqui? Vocês já se inscreveram no canal do Arthur? Vamos parar a live por aqui, porque esse povo não está ajudando. O Arthur não bateu 1k de inscritos ainda. Vocês estão devagar demais. Melhorou, melhorou, mas é, vamos acelerar. Melhorou? Dá para fazer um pouquinho melhor, né, pessoal? Vamos ajudar, né? Vamos colaborar, entendeu? Levar essa mensagem mais longe aí, porque às vezes você fica com a informação retida para você. Não vou compartilhar, não. Quando você compartilha, você cresce muito mais, entendeu? O conhecimento só melhora quando você ensina, entendeu? Dizem uma pesquisa, Arthur, quando você anota, você tem acho que 15 a 20% de absorção. Quando você bota em prática, cara, é imensurável. Tipo assim, você consegue até 50, 55. Quando você ensina o que você aprendeu, cara, você não consegue nem medir isso. Então, é o que a gente está fazendo aqui, porque, por exemplo, a galera que vai mandando comentário ali, que vai perguntando, pode explicar para uma próxima pessoa, que fala assim, eu participei da live do Arthur e do Douglas, eu aprendi isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se ele explicar o que rolou na live para outra pessoa, pronto, já era. Já memorizou. Vamos lá, Arthur? Próximo tópico? Agora é o seu. É o meu? Deixa eu pegar aqui, que eu até marquei aqui no comentário aqui, para não esquecer. Comprar antenas de fazer a pesquisa. O que acontece, Arthur? Que eu acho que é a mesma coisa que acontece com você, né? O povo vai lá e compra o equipamento, faz a cagada. Acho que agora é hora de investir na consultoria, num treinamento. Não consigo fazer esse negócio. E por isso, novamente, vou chegar aqui perto da câmera aqui, ó. Ai, ai. Antes de você comprar o equipamento, pesquise. Se tem um curso de redes, se tem o Arthur, se tem o Douglas, pergunte antes, faça a mentoria, né? Eu não quero vender um curso para vocês. Eu não quero que vocês passem pelo que eu passei. Entendeu? Porque às vezes não tem como explicar por áudio. O cara fala assim, ah, mas me indica qual a melhor antena aí. Eu falo, sei lá, Power Beam. Ah, mas qual que é essa antena? Não tem como explicar por áudio. Tem coisas que não tem como explicar por áudio. Ah, me manda o link do vídeo. Cara, tem 500 vídeos no canal antigo. Uns 300 no novo. Como que eu vou... Tipo, vai no treinamento. Gorta, o Arthur montou por tópico certinho. Faça sem preguiça. Porque é a sua internet. Imagine hoje você sem internet. Já começa por aí. Faça o investimento, porque senão você vai... A vida inteira comprar equipamento errado, que é o que acontece com o Arthur, que acontece comigo. O cara vai lá, quebra a cara, gasta dinheiro, joga fora, passa raiva, e depois tem que voltar e vender equipamento para poder fazer com certo. Entendeu? Tem o... O caso que eu acho mais impressionante é o cara que entra em contato comigo, ele não comprou ainda. Aí ele pergunta como é que eu posso ajudar ele. Ele manda a localização, eu faço uma análise gratuita lá, e ela fala assim, ó, amigo, posso te ajudar e tal. Tem as opções para ele escolher. Aí ele vira para mim e fala assim, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou comprar os equipamentos, depois se eu não conseguir, eu entro em contato com o senhor. Eu falo, não, cara! Não, filho, não compra antes, pelo amor de Deus, velho! Você vai torrar dinheiro. Ele fala, não, mas eu vi lá, os caras falaram que é muito bom. Eu falei, o equipamento é bom, não faz milagre. Dependendo de onde você está, amigo. Que nem hoje, hoje teve um rapaz da Amazônia que me mandou, eu falei assim, eu quero pegar o sinal do celular. Eu falei, tá, qual que é o sinal mais próximo? 200 quilômetros. Eu falei, irmão, não dá. Meu Deus, o Arthur caiu de novo. Ó, voltou. Voltou, voltou. Aí voltou, voltou. Eu estou achando o quarto que eu estou fazendo de propósito, só para causar uma tensão aqui. Não dá 200 quilômetros, cara, não tem o que fazer. Não dá, é impossível. A tecnologia não foi cheia para 200 quilômetros. A gente tenta ajudar. A gente quer que o cara prospere, mas às vezes o cara não quer ser ajudado. Então, o que eu posso fazer, cara? Eu abro mão, eu falo assim, boa sorte, faz aí e torço para que dê certo, entendeu? Eu só não quero que você passe a situação que eu já passei. É, nesse caso que eu faço, eu mando meus vídeos do canal, eu falo, assiste lá. Tem vários vídeos lá, muito bons, tem vários assuntos. Dá uma dada antes e beleza. É o que dá para fazer. Deixa eu ver outro tópico aqui. Eu marquei aqui, cadê? Vamos lá. Sexto tópico. Não saber a distância e quantos mega quer passar. Às vezes o cara, ah, eu quero jogar a internet. Beleza. Qual a distância e quantos mega você quer passar? Então, vamos jogar aqui no Paint aqui. Vamos zerar essa parada aqui, deixa eu ver. Está aparecendo para você, né, Arthur? Está vendo. Vamos lá, então. O cara tem a casa dele aqui e o sítiozão dele aqui. Ah, Douglas, quero jogar a internet daqui para lá. Tá. Primeiro ponto. Qual a distância daqui? Ah, beleza. Vamos colocar aqui 7km. Agora eu já sei. Geralmente ele não, ele nem sabe isso. Ele vai pesquisar e dizer quantos quilômetros é. Beleza. Nesse 7km, quantos mega você quer mandar a internet para cá? Ah, quero jogar 50 megas. Entendeu? 50 megas. Aí, beleza. Agora a gente tem números. Aí, outro detalhe. tem obstáculo, árvore na frente, alguma coisa? Você tem que pensar tudo isso antes. O que o cara geralmente faz, Arthur? Ele vai lá e compra os equipamentos, coloca uma antenona aqui, coloca uma antenona aqui, só que ele não viu isso. Coloca na sorte. E aí, mano, a chance de dar errado isso aqui é muito grande. Você tem que pensar em tudo isso antes. Hoje, graças a Deus, a gente tem o simulador de ponto a ponto que mostra tudo isso para a gente. Você vai lá, ele tem o número de GPS ali, você coloca a antena que você quer, ele te mostra quantos mega vai passar, e essas antenas novas agora, cara, está brutal. Tem cliente aí fazendo ponto a ponto de 15 km, de 20 km, entendeu? E é muito top, cara. Mas é clareza, entendeu? O cara tem que ter clareza no negócio. Deixa eu ver aqui. O pessoal às vezes acha, é muito interessante, só para fechar, né? 50 metros é uma coisa, 100 metros já é totalmente diferente, 500 metros é outra coisa, 1 quilômetro já é outra coisa, 2, é outra, 5, é outra, 7, é outra, 10, o pessoal às vezes fala, não, mas é mais ou menos ali, uns 50, 500 metros, meu amigo, 50, 500 metros. O nosso mundo de sinal, é um universo. Isso, e aqui, a gente não está nem colocando se tem interferência, porque às vezes tem interferência no meio, Jogando um monte de sinal, um monte de rede que está transmitindo, a gente pode jogar no simulador para ter uma base, porque às vezes ele vai fazer e tem um monte de sinal ali no meio do caminho atrapalhando ele, entendeu? É muito bom, porque você fez, investiu uma vez só, você não gasta mais, entendeu? E a mesma coisa se aplica para o Arthur também, saber o que está fazendo, pesquisar, que já entra um embasamento aqui para o nosso próximo tópico aqui, que é o último agora de corjeto aí, que é o não investir em conhecimento. Arthur, você sabia que eu estudo até hoje? Todos os dias? Eu também. Eu não parei de estudar? E eu estava tão iludindo, eu fiz o ensino médio, eu falei, eita, agora eu vou entrar na faculdade, depois da faculdade eu vou ter paz, e aí, adivinha, eu continuo estudando até hoje. A diferença é, Arthur, eu me formei em programação, eu sou um programador formato, sistema de informações. A diferença é que eu escolhi trabalhar com isso. O ruim é quando você é obrigado a trabalhar com coisas que você não gosta. Então, hoje, o que eu trabalho, cara, eu sou muito feliz no que eu faço. Entendeu? Um dos hobbies também que eu uso aí, as filmagens de drone, eu sou muito feliz no que eu faço na área de tecnologia. Então, para mim, não é mais um trabalho, é um negócio que eu curto fazer, entendeu? E aí, eu continuo estudando. O ruim é quando você se sente obrigado a fazer essa parada, entendeu? Ah, eu sou obrigado a estudar, não sei o que. De repente, você está fazendo o que é errado, cara. Às vezes você não está fazendo uma coisa que é para você. Eu faço porque dá dinheiro. Você vai chegar um tempo, quando você ganhar esse dinheiro que você quer, você vai enjoar e vai largar. Então, faz aí o que você gosta e tenta juntar as duas coisas. Então, vamos chegar de novo perto da câmera. Faça o que você gosta e que isso dê dinheiro para você ainda, de quebra. Ah, Douglas, eu não sei como é que faz isso. Então, fica ligado nas lives que o Arthur e eu vamos te mostrar como é que chega nisso. Bom, já foi sete tópicos, cinquenta minutos. Vamos exibir o comentário do povo aqui. Mandem perguntas aí para mim e para o Arthur. Deixa eu ver aqui como é que está. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver. Cheguei, cadê? Eu tinha parado. Cadê? Boa noite. O André mandou um boa noite. Cadê? Aqui. Salve. Cheguei, meu amigo Douglas. Cheguei, Daniele. Já tomei uns também. Os tombo da... Quem nunca comprou equipamento errado? Angelita Pérez Oficial, olha aí. Como fazer dinheiro usando a internet e fazendo ponto a ponto? É um dos temas que a gente mais usa aqui. tanto para mim como para o Arthur também, né? Que através da internet a gente consegue jogar conhecimento para vocês para vocês montar um negócio. A parada do Arthur é montar um negócio no campo e você tem todo tipo de conexão. O meu é mais focado na cidade aqui para a galera e também jogando a internet para o campo. Fala aí, Arthur. Hoje, o que é o seu carro-chefe aí de como você está montando um negócio praticamente do zero? Eu estava assistindo uma maratona sua lá de como montar um negócio do zero, englobado nisso, na internet. Como é que é? Hoje, o meu canal tem dois temas principais. O internet rural para a pessoa se conectar e depois, como é que em agro rural ela pode ter um negócio. E eu gosto de falar que o agronegócio, o pessoal sempre pensa que o agronegócio é plantar soja ou ter gado. Mas eu falo que o agronegócio é você fazer dinheiro no campo. Então, se você trabalha com internet rural, meu amigo, você trabalha com agronegócio. E todo negócio, hoje em dia, ainda mais, você tem que sempre pensar pelo lado do cliente, sempre pensar no problema que você está solucionando, sempre pensar no próximo que você está ajudando. Porque muita gente fala assim, não, mas e se eu vender isso aqui, eu vou ter esse produto, eu vou criar peixe, eu vou vender ponto a ponto. Amigo, qual que é o teu cliente? Conversa com o pessoal, vai ver com eles, vai ver qual é o teu problema que eles têm. E aí, essa série que eu estou fazendo lá no canal sobre renda rural, que é o outro tema que eu trabalho forte lá também, ajudando o pessoal do campo a pensar de uma forma um pouquinho diferente. O pessoal tem sempre essa maneira, eu vou produzir lá galho, eu vou ganhar dinheiro, eu vou produzir banana, que é o tema lá que eu estou pegando. O cara, às vezes, nem gosta de produzir banana, ele só produz. Ah, meu vizinho está produzindo banana, está dando dinheiro. Aí ele vai e corre. Aí ele dá errado. Eu vi na internet. Ah, eu vi no Globo Rural que plantar banana dá dinheiro. Aí eu peguei 30 mil de financiamento, e estou plantando banana. Eu fiz isso uma vez aqui, eu fiz isso com o curso de técnico de segurança. O certificado não está aqui não, não está na parede assim não, o Arthur. Mas eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho porque estava dando dinheiro na época. Olha a mentalidade que eu tinha antes, meu Deus do céu. E realmente, estava dando dinheiro, mas pergunta quantos reais eu ganhei com esse curso e quantos anos eu gastei da minha vida estudando lá. A única coisa que eu não perdi, a única coisa que eu não perdi, Arthur, só terminando aqui, a última coisa, a única coisa que eu não perdi foi um network, eu fiz um network muito bom lá. Mas tirar dinheiro de curso de técnico de segurança eu não consegui. Você está vendo esse vídeo e vai ver depois, fala, eu fiz curso de técnico de segurança e faturei alto, porque você conseguiu, eu não consegui. respondendo a pergunta da moça ali, o ponto a ponto, na verdade, você pode ganhar dinheiro de duas formas, você pode ganhar dinheiro com ponto a ponto, ou seja, você faz a conexão e você conecta a pessoa, você cria um provedor local a rádio, você conecta essas pessoas, ou então, no caso aqui, você pode também conectar as pessoas via internet celular, e aí você vende para elas a conexão e o plano, e você conecta elas via celular. Então são duas possibilidades, inclusive complementares. Se você chegar em uma fazenda muito grande, por exemplo, você vai ter que vender o celular e vai ter que vender o ponto a ponto. Então é uma oportunidade maior. Mas tem muita gente, eu participo de vários grupos aí de WhatsApp, e o pessoal aí por todo o país que ganha dinheiro com isso, e é uma vida que o pessoal gosta, é uma vida mais sossegada, porque você está no interior, tem menos trânsito, o área é mais limpo, a concorrência é menor, no interior tem muito essa coisa do boca a boca, então o cara gostou do seu trabalho, ele fala para o vizinho, ele paga bem, não atrasa. Aqui na minha cidade todo mundo já me conhece, você é o cara inteiro, mete lá. Mas é verdade isso mesmo, Arthur. E outra sacada também que dá, é uma coisa que complementa a outra, e a galera que está na cidade, não, ah Douglas, meu sonho não é ir para o campo, tudo mais, eu quero divulgar o link do Arthur, para poder revender o curso dele, o treinamento dele, a mentoria, posso fazer também? Pós, vai lá, se afilia o produto dele, é uma chance de você ganhar dinheiro, principalmente agora na quarentena, conhecimento, cara, a mentoria vale muito, vale muito mesmo. Eu não falo um curso, mas uma mentoria, onde você vai ver, o que o cara fez, o resultado que ele tem, não é a X, não é coisa, deixa eu chegar aqui perto de novo da câmera, não é coisas que você acha que vai dar certo, é coisas que já deu certo, está dando certo, e está sendo melhorado, porque tem muita, é uma coisa que eu estava vendo aqui, Arthur, os caras estão fazendo, é um curso de como vender outros cursos, e está virando uma rotina muito grande, não tem mais um curso de finalidade, tipo assim, hoje eu vou te ensinar a mexer com essa parada física, com essa parada digital, é tipo um curso de como vender outros cursos, entendeu? Os grandes carro-chefes, e aí a pessoa compra achando que vai aprender uma parada totalmente nova, e é sempre mesmo do mesmo, entendeu? O que acontece também, Douglas, é que o pessoal acaba vendo os cursos mais famosos, que estão muito saturados, porque tem muita gente trabalhando, agora, se pega um tema muito específico, muito nichado, muito do nicho, como o seu, ponto a ponto, ou como o meu, internet rural, não tem ninguém, é um mar ali para você dar de braçada, é um mar de, dá de braçada, não tem ninguém, tem um ou dois cursos na internet, e muita gente precisando, entendeu? Exatamente, muita gente precisando de internet, e eu acredito que a internet, cara, de novo, chegando perto da câmera aqui, a internet, só para lembrar para vocês, não vai acabar, a tendência é usar mais, hoje no Brasil, tem muita gente que tem internet, mas tem gente muito faltando, tem uma pesquisa, que parece que está um para quatro, ou seja, cada uma pessoa que tem internet, ainda falta quatro para ter ainda, Arthur, quatro. Sim, e a tecnologia é um negócio que vai sempre evoluir, a gente vai sempre querer mais, há um tempo atrás, a gente não assistia YouTube, a gente só usava rede social, eu lembro, agora a gente quer ver YouTube, agora a gente quer ver Netflix em HD, daqui a pouco vai querer ver Netflix em 4K, e por aí vai, a gente quer sempre ir mais, a gente quer estar mais conectado, quer ter mais conteúdo, entendeu? O Instagram hoje consome muito, agora tem o Reels lá no Instagram, você vê aquele negócio lá, o negócio chupa, todo o negócio, pega o carudinho, entendeu? E o pessoal quer estar lá, então, cada vez vai ter mais internet. Exatamente, mandar um salve aqui para o Max, e aí Max, como é que está? Fala Max! Lucas, show demais, cadê o... Douglas, tomou calor, tinha essa blusa aí, eu fiquei aqui mal na hora, caminhar, está frio, hoje eu acordei, e está frio também, viu? Está frio aí? Mas você não está de blusa de frio aí? É que eu já me acostumei, mas aqui é bem mais frio que São Paulo, e para cima aí. Sério? Hoje eu acordei umas 6 e meia, 6 e... não, acordei 5 e meia, e 6 horas eu estava na... estava na praia, Arthur, dando uma surfada, frio do caralho. Para você ter ideia, vou exibir aqui na tela para vocês aqui, essa é a temperatura de Balneário Camboriú agora, 20 graus. Mano, 20 graus de Paraná, a cidade que eu morava, o ar condicionado está ligado. E aqui eu estou no 7º andar, entendeu? Então, esfria mesmo o negócio. Deixa eu exibir aqui o outro aqui. Ó, alguém de vocês entende de CGnet, CGNAT, no caso? CGNAT. CGNAT, ó, meu amigo Ross, joga no Google aí, Douglas, CGNAT. Eu acho que tem alguma coisa a ver sobre servidor. Vamos dar uma olhada aí. CGNAT, vamos lá. É uma coisa boa ser pesquisada, vamos exibir aqui na tela, peraí, aqui. CGNAT, é um tipo de conexão, grandes mudanças da internet, vamos ver aqui. CGNAT, uso do controlado, endereços e IPs livres, já acabaram mudando-se para IPv6. Deve ser a migração da internet das coisas, né, que vai migrar para a internet IPv6. Não pesquisei, cadê? Deixa eu ver o nome dele. É o Ross, ZM, é isso? Rossmarim, Romanzinho. Não pesquisei, mas vou pesquisar, achei interessante o tema aqui, engloba para a gente aqui. Acredito que seja isso. Isso aí, é o que a gente acabou de falar. A tecnologia, ela vai estar sempre mudando, sempre evoluindo, sempre melhorando. Então, o IPv4 já não aguenta mais, os caras lançaram IPv6, um dia vai chegar o IPv8, por aí vai. Então, é você estar sempre estudando para estar atualizado e sempre buscando esse conhecimento. Então, por exemplo, eu mesmo não estudei a fundo o Cegenate, porque ainda não chegou aqui para a nossa realidade. Mas quando chegar, amigo, pode ter certeza que vai ser mais um tópico aí importante para a gente mandar para o pessoal. É, não, show de bola. E esse é o futuro. Vou até mostrar aqui para vocês aqui, a internet das coisas, para quem não sabe, eu sempre tento explicar aqui da maneira mais simples para a galera, porque tem muita gente que lê e que acompanha a gente. Está vendo esses sinaizinhos de Wi-Fi aqui? Por exemplo, eu estou na rua, dirigindo o meu carro, eu quero ligar a cafeteira, para quando eu chegar em casa estar um café de quentinho. O ar-condicionado está desligado, eu quero ligar a remota também, eu quero ligar as luzes, eu quero ligar a TV, eu quero desligar o som que eu esqueci ligado, eu quero desligar a cafeteira, que eu... Ou seja, você vai ter a sua casa inteira conectada. Então, imagine as implicações que você pode fazer na palma da sua mão. isso é a internet da coisa. E cada coisa dessa aqui, ela gera um IP. Então, às vezes, o IPv4 não vai conseguir alcançar, porque são 255 conexões, o IPv1 você vai poder usar 255 conexões. 255 ou 256 conexões? 255, o primeiro é o roteador, ou seja, se o cara tem mais de 255 coisas em casa, que eu acho, dependendo da casa, vai estourar os IPs, então ele vai ter que migrar para o IPv6. E tem roteadorzinho baratinho também, que aguenta 32 só. Então, não aguenta mais. Trava, e o bicho não aguenta, se você colocar mais que isso, ele não vai aguentar. Ó, a Musa, Gé Medeiros, até mudou ali. Boa noite, Musa. Boa noite. Bora lá. Carlos Tutoriais, eu estou basicamente com uma parabólica óptica de 50 megas de download e vídeo de upload. Muito bem. e fiz uma parabólica em uma casinha de cachorro junto com um celular, pegando 4G. O Carlos me mandou essa foto. O Carlos me mandou essa foto. Tá no teu Instagram isso? Ficou bom demais. Vai no meu canal aí, Douglas. Compartilha a tela, vai no meu canal. Deixa eu abrir aqui. Bota lá. Ele me mandou a foto. A casinha do cachorro é na verdade para dar o suporte. Aí eu falei para ele, ô Carlos, mas o cachorro está dormindo aonde agora para você ter internet, Carlos? Aí ele falou, não está usando mais. Bota aí, ó. Celular na parabólica. É vídeo recente seu? Não, coloca na pesquisa ali, acho que vai aparecer. Deve ser um dos primeiros. Celular na parabólica. Peraí, deixou. Vídeos. No caso, é antigo o vídeo? É, mais para o final aí. Vai descendo. Mais para o final? Cadê? Pode ir. Vai. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Aí. Está vendo? Não, passou. Esse é mais para cima um pouquinho. Em cima do... Aí, ó. Internet rural com celular na parabólica. Da esquerda... Esse. O melhor de ele, então, que eu estou contando. Esse aí. Esse aqui? Vamos ver. Esse aí... Joga um pouquinho para frente aí, lá para os quatro... Aí, ó. Aqui? Aí, 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 aí. Então, aí eu estava mostrando... Aí, ó. Esse aí, ele está na parabólica, está vendo? A parabólica concentra o sinal, joga no celular. Aí, a única forma de eu pegar sinal 4G no celular aqui é com essa parabólica. O 4G não entra no meu sítio. Aí, eu habilito o hotspot. O hotspot vai abrir lá algumas conexões Wi-Fi. E aí, o Carlos fez isso com o celularzinho dele numa parabólica, apoiou a parabólica na casinha do cachorro que dava o ângulo certinho e pegou 50 anel de velocidade. Entendeu? Toma! Aí, é top demais. Ele está louco. Agora, essa solução é muito boa, mas eu sempre passo essa solução para o pessoal que está querendo gastar muito pouco e não usa tanto. Então, por exemplo, se você está em uma propriedade que não está lá direta ou são poucas pessoas, porque o hotspot do celular tem um limite. Se você pendurar lá uns 10 celulares, o celular esquenta tanto que uma hora ele vai estragar. Então, ele não aguenta, não foi feito para isso. Aí, ali umas 3 conexões e vai de boa. E o pessoal que também não vai sempre no sítio, vai só de final de semana, para não gastar, investir muito no roteador, bota o celularzinho na parabólica e quebra o galho. Então, tem um vídeo lá, um feijado agora do rapaz que me mandou, nem conhecia que era, chegou no Instagram, e falou, olha o que você fez. E aí, está o cara numa piscina tomando uma, celularzinho na parabólica tocando Spotify ali, bem caprichado. pô, aí, é bom demais. Deixa eu achar aqui teu Instagram, para a gente achar esse vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Estava no Stories, acho que não vai estar. Não, mas tem um, tem um aí, quer ver? Do Murilo. Ó, siga nós aqui nas redes sociais, aqui a Douglas EPJ, siga também o Arthur aqui, Fuga para as Colinas. Quero ver o Arthur batendo 1K aqui, gente, 556, já deu uma subida, hein? Esse aqui? Tem uma subidinha. Não, mais para baixo. Mais para baixo? É esse aí, ó. Vou botar no Stories. Qual? Esse? Não, do outro lado. O de moletom cinza. Ah, o de moletom. Tá, deixa eu dar play nele aqui. É esse aí, É que esse aí, acho que é só ele falando, mas ele botou o celular na parabólica na varanda e está assistindo Netflix e o YouTube na TV. Nossa, show demais, hein? HuggsNet, ele está falando aqui. É, a HuggsNet é o que ele tinha antes via satélite, que era muito ruim. Aí ele trocou por um celular na parabólica. Top demais, deixa eu ver se ele vai mostrar a antena. Ele não mostrou a antena aqui. É só o depoimento dele. Você falou que postou no Stories aqui, mas é só os vídeos, né? Ah, tá, não está no... Mas a galera, depois você posta para a galera assistir lá, né? Vamos para o próximo, então, aqui? Cadê? Ó, um fã seu aqui, Arthur? José Eduardo Pedra. Mas segue lá que eu vou colocar. Então a galera vai lá no Instagram. Edu, Fala, Edu, maior produtor de gado da Bahia, Edu, mais de 100 cabezas de gado lá, Edu, boa. Olha aí, show demais, vamos ver aqui. Eduardo Alexandre, Douglas, é possível abrir uma empresa para prestar serviço de ponto a ponto e ganhar dinheiro com isso? Ô, com certeza, tem muita gente que começa no ponto a ponto e daqui a pouco está montando o seu próprio provedor. Para você ter uma ideia, né, Arthur? O treinamento aqui, nossa mentoria, não é de provedor, mas depois que o cara pega ali, fala, bicho, como é que eu não fiz isso antes? É a mesma coisa, por exemplo, o cara vai lá e faz uma coisa e aprende, e abre um leque de oportunidade tão grande para ele que ele não sabia que dá para ganhar dinheiro divulgando o link, ele não sabia que dava para montar ponto a ponto, fazer um serviço de configuração de roteador, fazer um alinhamento de antena, entendeu? Consertar, às vezes, a internet do cliente que está caindo, está travando, que é um negócio, cara, é um negócio como qualquer outro. Eu ganho dinheiro com isso até hoje, já ganhei muito dinheiro, já pagou muita coisa, já pagou o carro, já pagou a faculdade, com isso. Então, é um negócio rentável, cara, eu te falo isso e, bom, o André está aí, tem mais uma playlist lá de resultados de clientes, uma coisa que eu não fazia muito antes, Arthur, gravar depoimentos de clientes. Cara, eu perdi as contas de quantos clientes eu atendi e não gravei, tipo, depoimento. Agora, eu criei um hábito de gravar todos os depoimentos e colocar. Então, vai na playlist lá, deixa eu exibir aqui na tela para vocês, acho que vai ficar mais fácil aqui para eles visualizar aqui. Eu acho, você já tem uma playlist já, Arthur, de resultados de clientes? No Instagram tem, em caso de sucesso. Preciso atualizar, mas já tem algum lá. Isso, tem que meter no YouTube também, porque aí a galera consegue ter acesso, entendeu? Porque fica mais organizado. E olha só que maravilha, queria agradecer vocês aqui ao vivo, porque olha só, Arthur, ultrapassamos os 500 inscritos, 506 inscritos, meu Deus. Parabéns, vocês são demais, gratidão, hein? Uhul! 506 inscritos, vamos aí ajudar mais ainda, né? Vamos bater mil aí, em breve. Aí eu criei aqui a playlist, onde eu coloquei aqui, Arthur, cadê, cadê, cadê? Resultados de clientes, resultados, serviços, aqui, resultado de clientes, tem 12 vídeos aqui, resultados de clientes, e está sempre sendo atualizado, sempre sai um resultado novo, coloco, mas eu perdi as contas, Arthur. Antes de montar essa mentoria minha online, já marca, deixa eu fazer a pose aqui. Espera aí, deixa eu fazer a pose aqui, vai lá. Galera que está nos comentários aí, galera que está nos comentários aí, comenta aí para aparecer na foto lá, e posta essa foto, Arthur, me manda, que eu vou marcar você lá também, na nossa live. Fechou? Top demais. Vamos ver então o próximo comentário aqui, grande John Lennon, Ferreira, boa noite. Boa noite, mais uma live top, tamo junto, sucesso. Ó, quero saber o que o Arthur usa nessa antena, para não precisar de cabo. Essa anteninha aqui, não tem no canal ainda, ela está em teste, essa anteninha, a antena de lata 2.0, essa vai ser revolucionária, mas está em teste ainda, tem as limitações, espera aí que em breve vai ter novidade, mas você viu que a bichinha aguenta até uma live na roça. de boa demais. Deixa eu ver aqui. Ah, ele respondeu aqui. Cegnet é o IP compartilhado, ou seja, não funciona, acesso remoto, abertura das portas. abertura das portas. Então é o seguinte, eu já entendi o que que é o Arthur, eu já me deparei com um caso desse, é o seguinte, imagina que, por exemplo, a operadora, ela precisa de muitos IPs, para atribuir a Vivo, por exemplo, para todos os celulares conectados lá. O que acontece é que não tem, porque o IPv4 é limitado. O que acontece é que a Vivo cria um CGNAT, nesse CGNAT fica um IP só atribuído na internet, e do CGNAT distribui para sub-IPs dentro da rede. Qual que é o problema disso? Se você quer acessar câmera remota, você não tem o IP, porque o CGNAT bloqueia. Ó, já teve uma cliente minha que quis câmera no sítio dela, com o CGNAT, que a Vivo tinha na torre, não teve salvação, não teve jeito. Show. Outra coisa, pegando esse engate aí, Arthur, eu lembrei aqui, já prestei muitos serviços de consultoria para configuração de câmeras também, e usava isso aí, era um transtorno abrir porta no modem. Transtorno mesmo, porque tinha que ser um IP fixo, tinha que abrir porta no modem. Então, o que eu sugiro para vocês? Hoje tem muitas câmeras IP, mas ela é um IP que ela não precisa abrir porta, ela só precisa de internet. A câmera está conectando a internet, show de bola, está funcionando. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, vou acessar o meu celular aqui, compartilhar a tela com vocês. Vamos acessar lá em Jiparaná agora, meu Deus, deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Douglas Cell, bora lá, vou abrir aqui o meu celular para vocês. Ndesk, está aparecendo para vocês, aí, Arthur? Ou não, deixa eu compartilhar a tela aqui. Ah, não, está compartilhado aí, né? Apareceu para vocês, Arthur? Alô, alô? Está conectando. Está conectando? Mas, deixa eu ver aqui, Douglas Cell, vou mostrar para vocês aqui, esse tipo de câmera aqui, ela não precisa abrir porta nem nada. Hoje eu estou usando duas camerazinhas, deixa eu fechar aqui, aqui é a imagem direta do meu celular, eu estou usando essa aqui, que a gente colocou lá, não precisou abrir porta, não precisou direcionar nada, está vendo? E agora, essa imagem lá é ao vivo, rodando, está vendo? Olha lá, tem uma hora de diferença, está vendo? Ah, não, parece que está com a mesma hora daqui, tem que acertar lá, porque lá é uma hora antes, né? E aí eu posso direcionar aqui, está vendo, Arthur? Olha, essa aqui é aquela que simula, ela filma colorido no escuro, essa aqui. É igual a que eu tenho aqui. Ela vira 360, ela tem o da torre, o da torre deu um... Quando eu vou para a cidade, eu fico sempre de olho aqui nas câmeras. Sim, tem que ficar de olho. A minha, essa da torre aqui, acho que ela pegou muito sorte, e deu um probleminha, está vendo que ela tem tipo um ruidozinho ali, sim, bem aqui, está vendo o ruído? E essa aqui, ela está no alto da torre lá, são 30 metros de altura que ela está aqui, deixa eu ver se eu consigo direcionar aqui, aqui é a cidade, tudo iluminado, que sensacional, para aqui, tem o Rio Machado nesse canto aqui, está vendo o Rio Machado? Aqui é um pedaço da antena aparecendo aqui, está vendo? E é isso aí, deixa eu ver aqui, tem como salvar os perfis, por exemplo, eu quero a frente da casa aqui, ela já carrega para a frente da casa, e eu configurei ela, sem precisar abrir porta, sem precisar abrir, isso aqui é o futuro, você não ter todo esse transtorno para poder fazer o exigenante, e usar desse jeito, entendeu? A que eu tenho na porteira é das antigas, ela não comunica às vezes por conta de limitação de IP, as outras duas mais novas que eu tenho na casa, essas daí vai que vai, é servidor na nuvem, conecta de qualquer jeito, você não precisa fazer nada, só conectar no aplicativo. Show de bola, o Carlos colocou aqui, fiz um ponto a ponto com um repetidor de sinal, barato, parabéns, isso aí, vamos para o próximo, dá para fazer, fiz um ponto a ponto com dois repetidores Wi-Fi, e aí chega o sinal 4G no meu roteador, olha esse, está demais, hein? O Carlos é demais, por isso é Carlos Tutoriais, coloca aqui, Carlos Tutoriais, quanto que você já faturou com essa parada, quanto você ganha de dinheiro, porque eu falar é uma coisa, mas quando você começa a dar resultado para as pessoas, aí muda o jogo, bora lá então, existe alguma forma, perdão, existe alguma operadora que fornece internet ilimitada por um preço mais baixo e justo? Fala aí Arthur, é a dúvida do Diogo Alves. Diogo, de celular, não tem plano ilimitado, tem até alguns aí, mas, é um negócio muito restrito, ou então, é bug, então é sacanagem, aí você vai usar, você pode dar sorte, usar, para sempre você pode dar azar e durar um dia, então, ilimitado é bem o complicado, você precisa entender qual que é o seu consumo, a sua franquia, tá bom, para você contratar um plano equivalente, então, por exemplo, o meu de 200 giga aqui, para mim, para o meu uso, dá e sobra, então, para mim é ilimitado, porque eu posso usar o quanto eu quiser, então, depende da sua franquia, entendeu, como eu falei, a fibra ótica hoje, ela também é limitada, no teu contrato de fibra na cidade, tem lá um limite, se você for ler, é que a operadora, por enquanto, não corta, mas quando ela quiser, ela pode sentar o dedo rápido, que você assinou, então, tem esse problema, as vezes fica lento, tá, dependendo dos caras consomem muito, eles costumam deixar meio lento, tipo assim, a internet do cara era de 100 megas, aí a operadora joga 50 para ele, porque já estourou o teto do consumo, acontece muito disso, tá, aqui, ele pegou e mandou, ah tá, antes de exibir o comentário dele aqui, vou falar um negócio, deixa eu chegar perto dessa câmera aqui, toda vez que eu chego perto da câmera aqui, a ênfase, não é, esse aqui, não é para você fazer isso, mas eu vou contar um relato de uma história de um cliente aqui, Arthur, você tem aquelas maquininhas de cartão, que vem com chip, olha só a gambiarra que o homem fez, ele pegou, tirou o chip da maquininha de cartão, colocou no outro celular, e repetiu o sinal, cara, ele tá usando Netflix, YouTube até hoje, e nunca foi cortar, o cara tá usando, ó, o cara tá usando a internet, que é de um operador, ó, meu cérebro fez assim, o cara tá usando a operadora, de uma maquininha de cartão, que realmente ela precisa de internet, só que ele tá usando para outros fins, então você que tá vendo esse vídeo, não faça isso, que é uma gambiarra, véi, eu não acreditei, eu falei assim, eu não vou nem testar esse negócio, não vou nem testar, me devia ter falado isso aqui na live, que o pessoal vai começar a testar essa parada, se funcionou, mas na hora que ele me falou, ele deu um detalhe, eu não sei o que ele deu sorte, que o plano dele ninguém notou, mas no geral, as empresas sabem, porque essas maquininhas, tem que consumir muito, muito pouquinho, a maioria dos chips, talvez, não esteja nem liberado, porque por exemplo, o chip das maquininhas, trabalham com 2G, a frequência 2G, alguns dos chips, não tem nem 3G, 4G liberado, mesmo que você coloque, ele não vai conectar, então acho que o bicho deu sorte, ele tá usando os negócios aí, deu sorte, galera, eu acho que vocês não estão, compartilhando essa live, deixa o curtir aí, compartilha essa live, para chegar aí mais gente, ó, ele colocou aqui, câmeras que usam nuvem, travam muito a imagem, por isso, é melhor para o IP, então a minha, funciona de boa, eu não sei, como é que está a sua, Arthur? Ô Ross, depende, acho que muito da conexão, por exemplo, a minha não trava nada, 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 tranquilo, a questão básica é, a nuvem, não é que você vai mandar para a nuvem, a nuvem vai mandar para você, a nuvem só faz a ponte do IP, ela passa para você, fala assim, conecte aqui, e você conecta direto na câmera, então esse tipo de nuvem, esse sim, é o que eu notei aí, que é o que funciona bem. Certo, então, fica a dica aí, cancelei a provedora que tinha aqui, via rádio, agora uso, dois Amplimax, com oi ilimitado, e outro claro, com 240 GB, cara, eles usam duas operadoras, aí sim, o cara vai montar, Arthur, uma pergunta, alguém já montou um provedor, com internet 3G, ou 4G, pela sua região, você já ouviu algum relato, o cara montar um provedor? Não sei, vai na quebrada lá. O provedor não, Douglas, porque os planos tem limite, né, esse oi ilimitado dele, na verdade, ele tem um limite de branquia, ele só é ilimitado com alguns usos, por exemplo, Netflix é ilimitado, WhatsApp é ilimitado, e por aí vai, né, então o que acontece, se você pega um plano, sei lá, de 400 GB, ou 600 GB, que é o maior que eu tenho aqui da vida, 600 GB por uma família é muita coisa, mas para 10 famílias não dá, então como é que você monta um provedor, só com o limite de 1 GB, com o chip, entendeu? Então essa é a dificuldade, mas o que o pessoal faz muito, muito, inclusive o pessoal dos grupos lá que eu frequento, eles instalam o Amplimax com o chip na casa do cliente, então o cara é um antenista, ele vai lá, faz a instalação, e tem alguns, por exemplo, o cara fala assim, ah, mas o Amplimax não quer comprar. Ah tá, quanto que o cara cobra aí para fazer uma instalação do Amplimax para o cliente aí? Tem duas opções, você pode comprar o Amplimax e a mão de obra, o cara vai lá, instala, ou o Comodato, ou assim, o Amplimax é, exatamente, o Amplimax é do antenista, você só paga a mensalidade, depende do seu uso, né? Nossa, deixa eu chegar perto da câmera aqui, que agora explodiu minha cabeça. Pessoal, os caras não estão montando o provedor no sítio, mas eles estão alugando antena Amplimax no Comodato, então se você que está vendo esse vídeo agora, ou depois, e aprendeu a fazer essa parada aí, e está ganhando dinheiro com o Amplimax, deixa nos comentários aí, pelo menos vão agradecer. Agora o Diogo está falando um negócio aqui, eu não tenho certeza disso. Pera aí, deixa eu chegar perto aqui. Inclusive, pessoal, esse plano da Vivo, que eu estou falando aí, 200, 400, 600 gigas, você pode se afiliar, e você pode ser vendedor, você pode revender esse plano, tá bom? Manda a mensagem para mim, não é só um nicho, você vai como Hotmart, é um pouquinho mais complexo, tem que fazer um cadastro, live, mas um pouquinho mais profissional. Mas, se você quer trabalhar com esse plano, manda uma mensagem lá para mim, que a gente conversa, beleza? Olha aí, cara, está surgindo um monte de negócio nessa live, meu Deus, que coisa boa. O Diogo até falou aqui, tudo que eu queria ouvir, vocês são top, agora eu não sei se é isso sobre o chip, ou sobre a oportunidade que surgiu. Ó, meu chip da Oi é ilimitado, tudo que eu peguei na empresa, quero um chip. Sim, esse aí, inclusive eu conversei com o dono lá, o cara é muito simpático, eu até, uma época, eu ia tentar fazer revenda do chip dele também, ele tem um plano corporativo, por isso que é ilimitado, ele fez um contrato com a Oi há muito tempo, tá? E aí ele manda o chip. Só que, o único problema da Oi é que a Oi tem muito pouco sinal pelo Brasil. Então, se você está numa região que tem 4G da Oi, você está sendo abençoado. Aqui na minha região, por exemplo, só tem 2G, aí não sai para nada o Oi limitado, isso que é a dificuldade. Sim, faz sentido. Pessoal, acabaram as perguntas, vamos encerrar a live aqui, uma hora e meia quase de live já. Se tiver alguma pergunta para a galera... Finaliza aí com a novidade. O Arthur falou para mim aqui, na hora que eu fui começar a live, que ia fazer um queima de estoque. Como que é esse negócio, Arthur? Explica para a gente aí. Seguinte, na primeira live, eu dei um desconto lá para o pessoal no meu guia de internet rural, que eu falo, tudo que eu falei aqui para vocês tem no guia. Anteninha de lata, frequência, apontamento, entender sinal, fazer instalação, tudo isso está lá, são 100 páginas de guia, o link está aí embaixo, na descrição da live, que o Douglas vai deixar. E, esse guia que eu vendo lá no Hotmart, na primeira live, eu dei um desconto para o pessoal de 10% com o cupom do Douglas, que está aí na descrição também, que é o hashtag Douglas10. DouglasVPJ10. Só que, eu falei que ia durar até a próxima live. Como eu falei que ia durar até a próxima live, é o seguinte, eu vou dar o saudão de final de live para vocês. o seguinte, estou dobrando o desconto, vamos dobrar, é 20%, estou dando 20% de qualquer... É barulho, desculpa, 20% o cupom está aí também, hashtag DouglasDPJ20 lá no guia, só que é o seguinte, é até as 10, é agora, é até as 10 horas da noite só, depois eu vou cancelar, já está programado lá. Então, até as 10 da noite, está valendo 20, é para encerrar com chave de ouro, vendeu legal aí, os 10% de desconto, agora eu estou fazendo o saudão, saudão, para encerrar, e aí, até as 10 horas da noite, você comprou o guia lá com 20% de desconto, depois acabou, depois só... Não adianta chorar, depois, me ajuda aí, no treino, treino, eu não consigo cobrir, paga no cartão lá no Hotmart, não tem como errar, eu acho que você está deixando esse povo muito mal acostumado, porque, cara, você tem noção do nível de conhecimento que está passando lá dentro? Aí o cara, na live passada, deu 10%, dessa você quis fazer um saudão de 20%, cara, é inacreditável, deixa eu mostrar para vocês aqui, é para ajudar mesmo, nem é por dinheiro a parada, tu vai lá na live, aí tem aqui a opção, você vai aqui para exibir os comentários, aqui está o link, e o cupom de desconto, de desconto está aqui, Douglas EPJ20, e o link do Arthur está aqui, clicou no link dele, na hora que você for, está aparecendo a tela para ti, Arthur? Está carregando. Está carregando? Deixa eu ver aqui, ah, isso, está aparecendo aqui. Quando você clicar em comprar, vai ter a opção aqui de colocar o cupom de desconto. Arthur, está barato demais, cadê? Aí embaixo, você vai colocar aqui, hashtag, Douglas EPJ20, Arthur, esse negócio está barato demais, acho que você está acostumando, deixando esse povo mal acostumado, é muito conhecimento, é muito, não tem lógica, essas coisas que tu faz, é para ajudar mesmo. 10 horas da noite, é para ajudar quem ficou com nós na live até o final, ganha esse presente, até as 10 horas da noite, esse descontinho, bastante conhecimento lá, bastante informação, tem meus apps lá também, vamos conectar o povo, é isso aí, é ajudar o outro para ajudar a gente, é o caminho, não tem volta. Exatamente, o André Luiz aqui já mandou sucesso para a gente, show demais, ele perguntou aqui, é o Rossi, Rossi Mazin, é isso a pronúncia? Rossi, Rossi, não, é o Rossi Mazin, vamos colocar Rossi, o Arthur mostrou um vídeo dele, em um programa de PC, que mostrava um sinal de imagem via satélite, queria saber qual é o programa, e aí Arthur? O programa que eu sempre mostro lá, Rossi, é o de análise de sinal, não sei se você está falando, é o Network Cell Ins, tem a versão dele de graça, e tem a versão dele paga, a versão paga, mostra a frequência, é mais completa, e é baratinha, eu gosto de comprar, e tem a versão gratuita, para quem não quiser comprar também, que já dá bastante informação. O cara encontra o link, lá dentro do seu guia completo, ele encontra o link desse programinha lá? Não tem o link, porque o Hotmart não deixa por link, dentro, do manualzinho, mas tem o nome, certinho lá, para não ter erro, como é que o cara faz para baixar na playbook. Com a imagem, o cara vai ver a imagem, vai identificar, vai fazer certinho. Tela, tela, eu vou mostrando lá, qual que é, como que você usa, como é que você acha a frequência, como é que você acha a banda, certinho. Pô, show demais. Pessoal, é isso aí, agradeço. Rafa, se for o outro do ponto a ponto, que você está falando, tem no manualzinho Douglas, tá? Tem. O manualzinho do Douglas tem um... Simulador de ponto a ponto. Simulador de ponto a ponto, é aquele lá, que eu adapto para o celular, mas é aquele lá, tá no manualzinho do Douglas, esse aí. Cara, aquilo lá é maravilhoso. Arthur, você não tem noção da economia de tempo e dinheiro que eu aprendi a fazer aquele negócio, velho. E hoje em dia, os caras perguntam, ah, mas onde que está o simulador? O simulador é gratuito, mas só está dentro do treinamento. Porque lá eu explico como usar, porque às vezes você tem a ferramenta... Mas não sabe usar, não resolve a sua vida. Exatamente. Não é automático não, dá um trabalhinho aprender aquele ali. E aí é isso aí, se for o Network Excel Info, tem no meu manual, se for o do apontamento, você está falando, tem no manualzinho Douglas. O link está na descrição. Mais alguma coisa acrescentar aí, para a galera seguir você nas redes sociais? Pessoal, o canal está lá, Fuga para as Colinas, segue no Insta também, eu posto muito conteúdo no Insta que não está no YouTube, o arroba Fuga para as Colinas, e o meu zap lá está sempre aberto. Mande lá a mensagem. Pessoal, só tenha um pouquinho de paciência, porque é muita gente. Às vezes o povo fica chateado, porque eu não respondo na hora. Muita gente. Pessoal, eu respondo todo mundo, mas às vezes pode demorar um pouquinho, beleza? Mas eu respondo todo mundo até hoje lá, e vamos que vamos. Show de bola. O Arthur vai bater 40 mil inscritos? Meu Deus, será que na próxima live o Arthur já vai ter? Eu torço para que o Arthur bata 40 mil, próxima live aí, e traga novidades para a gente aí na próxima live. Vamos fazer aqui um compromisso. O que você vai fazer? A pessoa que está assistindo essa live aí, vai mandar aí no grupo da família, no grupo dos amigos aí, para essa live chegar mais longe. Se o Arthur bater aí, os 40k aí, se ele não der um brinde, eu dou um brinde para vocês. Além de todo esse conhecimento gratuito, tipo assim, uma coisa assim, bacana, velho. O José colocou aqui, José Eduardo, fala do caso do Link 3G no caminhão. Isso aí foi um projeto que eu ajudei o rapaz do Rally dos Sertões, e o cara estava lá na equipe dele, no Jalapão, eu ajudei ele a achar o sinal, ele instalou o equipamento no caminhão, e a equipe dele, que é a X Rally, é a única que estava conectada no Rally dos Sertões. Está lá no Instagram o caso lá. Deixa eu ver aqui, acho que é esse aqui, acho que é esse aqui, Esse aí, ele mesmo, tem as fotinhas aí. Foi a única equipe conectada lá com o S5 3G no caminhão. Olha aí, que maravilha. E essa anteninha aqui, 5.8 é ela, Arthur? Ou 2.4? Essa aí, é para o Wi-Fi, é o 2.4. 2.4, show demais, hein, cara? Olha aí. É isso que eu falo para vocês, cara, ajudar as pessoas mesmo, entendeu? A se comunicar, a se conectar. E, cara, para mim isso aqui não é um trabalho, isso aqui para mim é um prazer muito poder ajudar. Você que ficou até o final dessa live, te agradeço ver essa live até aqui. E que essa mensagem possa ser espalhada. Igual eu sempre falo para o Arthur, a gente tem uma missão muito grande, que é levar informação de qualidade para o mundo, entendeu? Fazer esse povo se conectar melhor, passar menos raiva, porque, às vezes, você trabalha o dia inteiro, é cansativo você chegar em casa, quer acessar o seu Netflix, quer conversar com a sua família, e aí você não tem uma conexão, porque você não quis investir em você, você não quis investir em equipamento, entendeu? Então, eu não acho isso justo com você. Então, invista em você, compre um equipamento bom, estude também isso aí, para você ter paz, para você poder conversar com as pessoas, poder pagar suas contas, não precisar... Arthur, sabe, acho que vai fazer uns cinco meses que eu não sei o que é lotérica e nem banco. Tudo pela internet. Você que vai na lotérica, coloca nos comentários, eu ainda vou na lotérica. se você ainda vai na lotérica, eu vou te ensinar como não precisar ir mais na lotérica. Para fechar, para fechar mesmo, que já estourou, estourou. Mas é o seguinte, pessoal, uma coisa que eu e o Douglas, a gente conversou no começo, mas a gente se conheceu lá atrás, é, a gente não vende o equipamento, a gente não recebe comissão de venda de equipamento, a gente vende o nosso conhecimento. Então, você pode ter certeza que o conhecimento que está lá, a gente pensou para ser o melhor possível para você, porque quanto for melhor para você, mais vai te ajudar, mais você vai compartilhar com os outros. Então, é dessa forma que a gente mantém o nosso negócio, ajudando o outro mesmo. Não tem, não tem desculpa, não tem, ah, não sei o que, não tem, isso aí mesmo, é uma necessidade direto. Quanto melhor eu te ajudar, melhor você me ajuda. Esse é o caminho. A parada é sobre pessoas, né, cara, não é sobre, sobre objetos e tudo mais. As pessoas confundem muito com isso, né? Eu, eu tive que mudar o nome do meu curso lá, e aí, quando eu mudei o nome do curso, o que acontece? Eu coloquei lá, como ganhar dinheiro com internet configurando ponto a ponto e redes, porque a galera se interessa muito por dinheiro. Então, eu atraio eles pelo dinheiro, e explico para eles, assim, dinheiro não vai ser tudo nessa parada, porque o maior tesouro que você vai ter é o conhecimento, porque no dia de amanhã, você acaba todo o seu dinheiro, e você investiu em conhecimento, cara, você está livre, você vai continuar fazendo, você tem conhecimento, então, eu prefiro ter um milhão de conhecimentos, do que um milhão de reais hoje, que é muito melhor, porque com um milhão de conhecimento, eu faço dois, três, entendeu? Exatamente. Ó, o José falou o quê? Eu vou acabar colocando meu link 3G na minha geladeira. É bom você ver o que acabou na geladeira. Bota na tua bolada, filho, o que é esse gado aí? Arthur, como sempre, gratidão aí, por compartilhar conhecimento com a gente, muito sucesso aí na sua jornada. Tamo junto, vamos marcar a próxima live aí, deixa nos comentários aí, o que você quer ver na próxima live, a gente lê todos os comentários com muito carinho. Se você mandar mensagem para o Arthur e ele não responder, espere que o homem é um homem requisitado, igual eu também, às vezes o cara manda mensagem e fica puto, amigo. Puto, três horas para me responder. Três horas de estar gravando o vídeo, de estar fazendo outras coisas. É, mas a gente responde com carinho, pode ter certeza. Se for uma coisa muito urgente, tenta ligar, a gente vê o que faz, para trazer uma melhor experiência para vocês aí. Quer finalizar aí, Eduardo, ou Arthur? Pessoal, é isso aí, tamo junto, como eu sempre falo lá, precisando, e vamos conectar esse povo todo aí, para todo mundo muito feliz e inectado. Beleza? Valeu, muito bom, mais esse convite aí. Valeu. Até a próxima live. Valeu, e aí? Até as dez horas, até as dez horas, depois eu vou contar. Não tem mais uma hora, hein? Valeu. Valeu, falou.